Olá alunos, como vocês estão? Então vamos lá, mais uma aula de violão. Meu nome é Cauã, essa é a aula 4 de Armonia. E vamos a ela então. Eu escolhi a música Jura Juradinho, da compositora Carol Vitória. Sugestão de uma aluna, ela me sugeriu ano passado. Peço que vocês mandem sugestões pelo grupo do Ates, dos alunos, pelo comentário no YouTube também, pode ser. E esse vídeo é destinado a quem está aprendendo no início a fazer acordes no violão. Então eu vou tocar a música uma vez aqui para vocês verem como ela é. Espero que vocês gostem e conheçam. Que tal e rodar a lua como o nosso amor, que tal e beleza o amor, só que salvador, Deus e você, dentro do ar, numa só direção. Que tomam os dois aninhos mil histórias para contar, até sem dizer nada, a gente sabe conversar. Tudo certo, céu aberto, canto a nossa canção. E promete que você nunca vai me deixar, eu prometo que pra sempre vou te amar. Eu guardei o seu amor, só pra te dar. Se você jurar, se você jurar, jura, 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 jura. Então essa é a música e na parte 2 do vídeo nós vamos aprender a tocá-la.